Fala pessoal, aqui a gente está falando, é o TheGagundTirano e neste vídeo eu vou ver o que as pessoas oferecem pela dub vamos lá parece que só tem esse carinha aqui que está... olha o carinha que tem está até de sua guitarra os caras do tirano mais febre parece que ninguém quer fazer trade aqui agora para ver se alguém quer fazer trade vou botar aqui no chat para ver se alguém quer fazer trade e do pronto coloquei e vamos ver se tem uma oferta parece que os caras estão brigando olha esse cara aqui parece interessado bora ver eu peguei essa fruta da fumaça e bora ver o que ele aparece ele está aparecendo uma lover e saiu acho que ele não tem a fruta vou botar aqui uma dog ele está aparecendo uma blizzard uma quake e uma diamante ele ainda tirou a diamante cara cara não está valendo não a blizzard é boa até para farmar agora ver aquele eu vou botar aqui a dog eu só tenho dog eu só tenho um dog dois mil anos depois ah uma mamute só uma mamute coloquei uma fena para ver se ele bota uma ou outra fruta com preço maior ele ainda está oferecendo apenas a mamute não não dá para trocar a dog vamos botar aqui a dog ele está aparecendo uma venom mais ou menos boa uma spider e uma love não vale é pessoal a gente vai para outro servidor que esse aqui parece que não tem muita gente para trocar então vamos para outro servidor já entrei no servidor e estou com esse cara aqui TZKW ele está oferecendo olha pontos de reembolso vou oferecer a massa olha ele só tem gamepass olha o tanto de coisa ele oferece permanent rocket e pontos de reembolso e não eu não quero uma pernaventura para ver se tem alguém interessado esse just me ele oferece uma leopardo uma dragão uma veneno e uma portal legal ele tem muitas frutas boas e eu só tenho uma dog ah o cara me ofereceu uma buda eu estava procurando uma venom uma buda e outra fruta porque eu estava pensando em comer a dog para usar para pvp parece que ele só ofereceu eu só tenho isso cara o cara vai fazer o que? ele não vai diminuir não? eu não tenho o que? ah não tenho não tenho vou fazer uma dog caramba os caras estão falando alguma coisa né o cara me ofereceu uma veneno só uma veneno tá vendo? é porque o dog é muito boa para mim e é uma das unicas frutas que eu tenho que é tão boa assim acho que está oferecendo uma veneno eu vou aceitar pronto o cara me chamou para trade eu ofereço um ele está oferecendo uma buda e uma quake é porque tipo só a buda eu já tenho a buda comida aqui vocês podem ver a buda tem a sua moção só a buda para mim não dá certo então vamos ver o que tem na loja e uma foguete uma giro uma mola nada vamos dar uma virada aqui para ver se a gente tem sorte e bora ver fruta do terremoto legal eu não tinha ela ainda que eu tinha trocado para fazer a quest do flamingo do flamingo e foi uma fruta boa até que eu não tenho ainda vamos aqui armazenar bora ver o que esse cara aqui tem a oferecer e eu estou oferecendo uma massa ele tem uma mamute uma spider não é uma teoka tão legal porque a mamute ela foi nerfada agora do jogo então não é uma teoka muito boa não repare que eu estou sem calça eu esqueci de colocar e estou gravando mesmo assim olha esse cara aqui para ver o que ele tem a oferecer ofereceu uma dog e ele ofereceu uma pen e uma diamante foi uma onde também não vale olha parece que esse cara é um cara bem legal você pode ver ele tem muito robux mentira que ele me dá um armazenamento de fruta mentira mentira e uma shadow ah ele tirou caramba boy um armazenamento de fruta boy eu não sei se eu compro porque é a única fruta boa que eu tenho caraca mas seria muito bom boy ela foi uma churra muito boa mas infelizmente eu não pude aceitar então vamos ver essas pessoas oferecem aqui pela minha dog já vi um cara aqui ribe reverso a dog a dog ele eu vejo ele ser um espirit uma multi virou a espirit e eu vou ter só um ele é um cara bem safado porque a dog ela está valendo uma espirit um aconto eu só troco por algo assim a minha espirit a minha dog e o cara está oferecendo só isso apareceu outro cara aqui eu vou colocar dog ele ofereceu só a portal e não dá não dá falar com esse carinha aqui e ele vem oferecer pela minha dog ele já ofereceu uma shadow e uma grata não são frutas muito boas ofereceu um dog ele já ofereceu uma buda e um estundo são frutas boas é uma boa trade mas eu queria que ele adicionasse mais alguma coisa eu vou ver se eu vou colocar uma fênix e ele adiciona alguma coisa a fênix não é uma fruta tão boa assim mas bora ver se ele adiciona mais alguma coisa não não adiciona nada e deu pra a buda é uma boa fruta pra farm mas como eu falei eu já tenho ela eu não preciso dela e a estrondo é uma ótima fruta pra pvp mas a dog também é uma ótima fruta pra pvp vou oferecer tem uma dog que ele está amarecendo uma espirit apenas apenas uma espirit e uma ven essa aqui é uma ótima troca mas como eu falei uma espirit e uma venom eu queria uma ctrl também vou colocar aqui e ele parece ser um cara ele está funcionando ó tem o a3x e uma mamute ele quer que eu toque uma mamute e uma portal eu vou colocar aqui ele tem uma venom uma shadow e um a3x e um a3x e um a3x mas mesmo assim ah ele quer oferecer isso aqui para um a3x eu acho que é muito difícil ele conseguir essas duas frutas aqui são boas porém a grafita e a pen não é tão boas o cara tem uma dragon e eu tenho uma dog e eu tenho uma dog será que ele aceita uma dragon por uma dog eu não estou interessado no rework da dragon e eu tenho uma será que ele vai trocar se ele trocar eu ganhei na loteria bora ver se ele troca eu acho muito difícil ah de saber então pessoal parece que o vídeo vai estar acabando por aqui o pessoal não tem muita coisa para oferecer é só tipo é eles ou eles fazem uma oferta boa que nem aquela lá do food storage ou aquela mamute e buda mas eu acho que não vale eu acho que a dog é uma fruta muito boa e as pessoas usam muito ela para pvp e ela vem então eu não dá para trocar para um food storage dá mas só como eu falei se você tivesse outras frutas míticas porque se não tipo se você tivesse uma fruta mítica boa que você comeu ou comprando na loja ali então dá para trocar por uma é food storage e com o food storage pegar uma coisa melhor ainda então é já vai deixando aquele like se inscreve no canal valeu por tudo pessoal e eu vou começar a fazer vídeos de blocks fruit espero que gostem valeu e fui